Oi gente, aqui fala é a mim e hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal. Bem, hoje vai ser um vídeo, vai ser um compilado de vídeos, tipo uma série na verdade, que é como eu decidi ajudar youtubers iniciantes, como crescer no canal, como fazer vídeos, como postar vídeos e eu já tenho um canal mais cinco anos, mais cinco anos, então já tenho uma certa experiência. Eu errei muito e aprendi muito no caminho e tudo aqui que está escrito aqui faz parte disso. Se você está vendo muito tempo depois, provavelmente já tem os outros vídeos que eu vou deixar a playlist passando aqui em cima. E se esse for o primeiro vídeo que você está vendo, já inscreve no canal e ativa o sininho que vai sair todo final de semana. Não tem data certa, mas provavelmente vai ser na sexta ou no sábado, beleza? E não se esquece também de comentar aqui o que você achou do vídeo de hoje, quando você assistir todo ele até o final, ok? Deixa o like, se inscreva aqui, ativa o sininho e me siga nas minhas redes sociais, então está tudo aí certinho na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá. Ah, e antes eu quero deixar aqui bem claro uma expectativa para você. YouTube é muito difícil você começar a ganhar. Então, se você está procurando YouTube só para ganhar dinheiro no exato momento que você postar seu primeiro vídeo, não é assim. Eu vou falar sobre dinheiro e licença mais para frente, mas não é fácil, não é fácil. Então, você tem que ter persistência e é por isso aqui, né? Eu estou te ajudando aqui a ter persistência para você crescer seu canal no YouTube. Eu vou criar um canal no YouTube, o que eu faço agora? E bem, eu te digo, meu amigo, você primeiro precisa ter uma conta no Google. É super simples e provavelmente você já está vendo por uma conta do Google, você está vendo esse vídeo por uma conta do Google. Então, primeiro passo dado. Bem, mas por mais que... Você pode até fazer isso, mas eu não recomendo assim, já ir gravando o primeiro vídeo de uma vez, etc. Não, não. Antes de você gravar seu primeiro vídeo, você pega um papel e uma caneta, ou então responde essas perguntas que eu vou fazer aqui mentalmente. Primeiro, você tem que decidir qual vai ser o nicho do seu canal. Bem, nicho é algo que você vai focar mesmo, mesmo. Por exemplo, existe nicho de jogos, canal de jogos, canal de eletrônicos, canal de esporte, canal de moda, canal de vlog. E é isso. Você pode misturar nichos? Pode. Mas desde que eles combinem, vamos dizer assim. Por exemplo, eu misturava jogos com vlogs. Tem muitos youtubers de jogos que dão vlogs, etc. E dá super bem, assim, combina mais ou menos. Agora, não tem como você misturar um canal de esportes com um canal de beleza, um canal de eletrônicos com um canal de beleza. Não, não tem como. Então, e você foque nesse nicho, ok? Se você mais pra frente quiser trocar, pode trocar. Mas isso vai acontecer uma mudança muito grande no seu canal, assim como aconteceu com a minha. O meu era canal só de jogos e passou a ser só de vloggers. Isso eu vou explicar mais, mais pra frente. A segunda coisa é qual vai ser a faixa etária dos seus vídeos. Porque agora com... Eu acho que foi no ano passado. A política dos canais infantis, nossa, passou por um tanto de regras. Eu juro pra vocês que foi absurdo, assim. Porque infelizmente tem muitas crianças que... Pegam, assim, um cartão dos pais, sabe? E compra coisas de youtubers, assim. Pais irresponsáveis mesmo. Meio que youtubers não têm culpa disso. Mas a culpa cai toda sobre eles. Pelos pais serem responsáveis e deixam os filhos comprando essas coisas. Tipo, o membro do canal, produtos mesmo dos youtubers. E, assim, tem uma política pesadíssima sobre isso. Tanto que em canais infantis não pode nem comentar nos vídeos pra vocês terem ideia. Tem muitos que foram excluídos até. Então, assim, se você quiser ter um canal, assim, com conteúdo infantil, você tem que passar por um processo muito grande. E você tem que pensar muito bem o que fala no vídeo. Que qualquer palavrãozinho que sair, o vídeo é excluído, o seu canal é excluído. Então... E também canais adultos. Adultos. Assim, pra... Que não é pra crianças. Ainda assim, tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. E... Ou o jeito que você vai falar e... É isso. Você também tem que anotar a meta do canal. Por quê? Porque você não tem como você cumprir a meta sem ter uma meta. E quando você cumpre a meta, você dobra a meta. Bem, por quê? Eu, pelo menos, quando eu não tenho meta pra alguma coisa, eu deixo as coisas tudo largadas no chão, sabe? Eu preciso de uma meta pra fazer as coisas. Não sei explicar isso, mas faça uma meta. O que que ajuda? E lembre-se que... Você tá começando no YouTube agora. Então, não tente fazer, sei lá, 100 mil inscritos em um mês. Não. Você pode falar... Ah, fazer 10 inscritos em duas semanas. Não sei. Isso depende muito pra... Quanto público você vai... Compartilhar o seu canal. Vai divulgar. Porque... No começo você tá em divulgar muito o seu canal pros seus amigos. Não pode ter vergonha. Eu tive um pouquinho de vergonha, mas mesmo assim eu fui. E até hoje eu tenho muita vergonha. Então, se você é algum amigo meu e está assistindo isso, por favor, saia. Também uma coisa importante é você fazer a frequência de vídeos. Porque... Não tem como você fazer um vídeo... Um mês. E depois postar mais... E passar um mês e postar outro vídeo e... Aí... Diferença de um mês. Gente, você não é um Whindersson Nunes, sabe? Tipo Whindersson, né? Não, gente. Você tem que ter uma frequência. Nem... Não precisa ser dia exato. Que nem... Eu não tenho dia exato. Normalmente é nas cestas, mas... Sempre acontece alguma coisa e eu acabo passando sábado, domingo, terça. Mas você tem que ter a garantia que vai ter vídeo pelo menos uma vez por semana. Se você quiser fazer dois, três, pode. Mas... Assim, você só tá começando. Eu creio que você não vai ter tempo pra isso. E por último, faça o roteiro dos seus vídeos, gente. Ó, tudo que eu tô falando tá isso daqui, anotado aqui. Se não tiver roteiro, você meio que se perde no vídeo. Então, eu faça roteiros. A não ser que seja um vídeo tipo de jogos. De jogos, você só fala o título e você vê o que acontece durante o jogo. Não tem como roteirizar. Mas tirando isso e alguns também outros nichos assim, que não tem roteiro. Escreve um roteiro bonitinho que você vai falar, que você vai fazer, etc. Agora vamos falar sobre edição e equipamentos para gravação. Você está começando no YouTube, então... Não precisa de equipamentos profissionais. Sei lá, tem que arrumar alguma câmera que é boa, assim. Não use aquela câmera que é... Parece que tem um monte de fita crepe amarela, assim, no fundo, sabe? Ah, e assim, mas eu só tenho essa câmera. Pode tentar, mas a qualidade não vai ficar boa. O YouTube visa qualidade. E... Isso não é qualidade. Mas, assim, se você tiver um celular, por exemplo. Eu pego com o celular mesmo, um rechame, bonitinho e boa. Então, assim, não precisa investir em muita coisa, sabe? Você não precisa de luz, você pode usar a luz natural, que é o que eu tô fazendo aqui. Porque, na verdade, agora em a pouco tava chovendo. O sol tá meio escuro aqui, né? Em dublis tá meio escuro, mas... Mesmo assim. Você pode usar o celular pra tudo. Pra gravar, pra editar e pra postar. Basicamente. Eu comecei... Eu não... Até agora eu não investi no YouTube em si. Como uma câmera só pra vlogs, ou etc. Eu apenas comprei uma coisa, que foi esse tripé que eu tô usando pra gravar. Eu comprei... Na Shopee foi 5 reais. Olha só que baratinho. E eu comprei por causa de um apicatia... Quai? Quai é assim que fala? Não sei. Enfim, eu baixei Quai, fui assistindo o vídeo, fui ganhando dinheirinho. Quando eu consegui 5 reais, eu saquei e comprei o meu tripé. Então, uma coisa que eu indico pra vocês é usar o Quai. Caso você queira comprar alguns equipamentos, nem que sejam baratos. Tipo um microfone, um tripézinho igual eu fiz. E se você quiser baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou se você já baixou, usa esse código aqui. Que quando você registra, ou quando você coloca no aplicativo, você ganha 1 real. Olha só. E você tem que juntar mais quatro dias depois e comprar um tripé. Ou então você pode comprar aquelas mini ring lights, que fala. Caso você não tenha uma iluminação boa. E é isso. Use esse código aqui, gente. Agora sobre edição. Eu não vou falar muito em detalhes sobre edição. Porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. No episódio 4 ou 5. Então, já deixa... Já se inscreve aqui e ativa o sininho pra você receber todos os episódios dessa saga. De como crescer no YouTube. Mas você pode sim editar pelo celular. Yasmin, tem que editar vídeo? Tem. Sim, simplesmente tem. Não, não tem como. Você tem que editar o vídeo. E se Yasmin, eu não sei editar. Olha, você não precisa ter uma edição toda profissional. O mínimo que você tem que fazer é saber cortar vídeos. Porque em qualquer vídeo. Qualquer vídeo. Tem uma parte que você fica assim, olhando pra vida. Que você não fala nada. Ninguém quer ver isso. Ou então você acelera essa parte também. Por exemplo, em algum vlog que você tá escrevendo. Assim. Acelera a parte pra você escrever rápido. Eu, por exemplo, eu tô cortando esse vídeo aqui. Porque toda hora eu já tenho que vir aqui. E ficar vendo o roteiro aqui. Tem essas partes. E ninguém quer ver essas partes. Ninguém. Então você tem que saber pelo menos cortar. Agora, fazer uma intro. Colocar uma mosquinha de fundo. Isso já não é tão obrigatório assim. O obrigatório mesmo é cortar ou acelerar algumas partes do vídeo. Você tem que saber fazer uma thumbnail. O que é uma thumbnail? É essa capa que fica na frente. Como por exemplo essa daqui. Que é a capa desse vídeo. Porque esse é um dos maiores jeitos de atrair pessoas pra assistir o vídeo. Ele combinado com o título. Ou seja, os dois atraem as pessoas pra ver seus vídeos. E se você não tiver uma capa, como você vai atrair a pessoa? Nem que seja. Eu só aprendi uma parte do vídeo assim mais emocionante. Vamos dizer assim, mais chocante. Mas não sei, não sei, não sei. Tipo, você tá brincando lá com um joguinho e alguém dá um tiro. Você vai lá, no vídeo, tira um print e coloca essa com uma capa. Porque é a parte mais emocionante. Minha descrição tá muito boa. Que raiva. Eu vou dar a ideia de editores, pra fotos, pra vídeos. Gente, eu tô sozinha em casa. Eu tô muito íntima daqui. E um próximo vídeo. Então, é isso. E por último, depois que você decidiu tudo isso, criou um canal, fez roteiro, decidiu do que vai ser o canal, já tem editores bons, já tá com tudo preparado de equipamento, grave o vídeo. No próximo episódio da nossa saga de como crescer no YouTube, eu vou ensinar vocês a como ter ideias de vídeo, pra caso algum dia você tenha algum bloqueio criativo aí. Eu sempre tenho vários e mesmo assim eu sempre consigo passar por cima de algum, eu uso alguns métodos bem legais, uso alguns sites, eu mesma tiro as ideias loucas da minha cabeça. E eu vou ensinar vocês a como ter isso. Vou deixar o link aqui em cima. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui algumas dicas que você quiser dar. Se ajudou esse vídeo, coloca o seu feedback, coloca alguma pergunta também, vai que no próximo vídeo eu responda. Ou então eu respondo aqui tudo mesmo, nos comentários. E deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, minhas redes sociais estão todas aí na descrição. Pode ir lá me seguir em tudo, se eu te ajudei de alguma forma esse vídeo. Beijinhos com molhinhos pra vocês, tchauzinho, tchau, tchau, fui!